Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e hoje vamos analisar State of Decay 2. Daquele jeito, papo reto, sem enrolação, tudo que você precisa saber em 5 minutos. Solta o cronômetro! Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. A continuação de State of Decay, que é um jogo de simulação de apocalipse zumbi. Apesar de ser um jogo de ação em terceira pessoa, consegue misturar elementos de RPG, estratégia e simulação. Você encarna um grupo de pessoas comuns, que precisam sobreviver ao apocalipse zumbi. Os personagens são todos aleatórios, exceto pelos do tutorial, e cada um possui atributos e habilidades próprias que podem tanto beneficiar o combate, quanto a gestão da sua comunidade. É possível utilizar armas brancas, eliminar zumbis na furtividade ou sair atirando. Mas vou avisando, o barulho atrai mais zumbis. É bem perigoso. A gestão da comunidade é bem legal. Você pode criar uma série de instalações, como uma horta, coletor de água, oficina e muito mais. Mas não fica só nisso não. É necessário manter os recursos como alimento, munição, medicamento e a moral da comunidade. Isso dá um toque a mais no jogo. Pois não basta ser bom em matar zumbis, é preciso planejar seus recursos e até mesmo pensar bem antes de aceitar mais um membro para o seu grupo. Pois a falta de comida pode causar uma certa desavença e iniciar o caos. Além dos zumbis, você também pode ser atacado por comunidades rivais, que pode ser uma grande ameaça. E não podemos deixar de falar que a opção de jogar com mais três amigos no seu jogo deixa o apocalipse zumbi muito mais divertido. Existe um enredo que funciona como um tutorial na primeira vez em que se joga State of Decay. No entanto, a experiência não é padrão, pois conforme você vai jogando as missões de cada personagem, e isso te leva a diferentes histórias. Um jogador não vai ter exatamente a mesma experiência que outro teve, o que é bem fascinante e aumenta a rejogabilidade. Utilizando o Unreal Engine 4, o visual do jogo é bem realista. Traz personagens detalhados e com uma grande variedade de design. Tudo o que se espera de um game da atual geração. A dublagem está em inglês, mas possui legendas e interfaces localizadas em português, os efeitos sonoros e a música ambiente estão bem elaborados e acompanham o que está acontecendo em tela. Sem dúvidas, este é o simulador definitivo do apocalipse zumbi. Ele possui uma jogabilidade consistente que consegue dar o peso para a gestão da comunidade e ação em terceira pessoa. Jogar com amigos é muito divertido, mas os mesmos apenas assumem um personagem no seu jogo. Seria muito mais divertido ter uma campanha compartilhada entre os jogadores. Por fim, State of Decay 2 vale muito a pena por todo o conteúdo do jogo e a grande rejogabilidade que ele permite, fora que o multiplayer é bem divertido.